Obrigado a todos. Não vai agradecer não, rapaz? Os presentes. Obrigada. 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 É a bebida. Ele é um pedinho boa. Uma coisa pra cheirar. Tu, tu. Ele é um pedinho. Ele é meu. Ele é meu? Agostou. Ixi, não vai beber o meu. Ei, tu. Vai falar com a bivó, rapaz. Ele é meu. Vai, dá um cheiro. Iracema. Não vai ser minha, não? Iracema. Tá certo. O que você quiser? Ele tá ficando moço agora. É. Tchau. Vovô, vai. Vovô, vai. Um abraço. Tá abraçando o quê? Tá bom. Um abraço. Tá grandão, hein? Tá, o cheiro de pedreiro. Tá, tchau? Tá mesmo. Daqui uns dias já tá ganhando. Tá, o cheiro de pedreiro. Vem, vó. Vem. Vem. É o clipe, é? É o Batman. Conhece o Batman? Leva do Batman. Eu vou apertar. O pé. O pé. O pé. O pé. O pé de pedro. Ah, é. O pé de pedro. E aqui, ele dá o meu pé de pedro, né? Ui. Bem, mamãe. E aí, ele dá o meu pé de pedro. E aí, ele dá o meu pé de pedro.